Deixa eu te ligar Neste corpo meico Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Deixa o vento sobrar Nas pereiras livres Onde a mãe natureza suave e tão linda Vai te despedar Quero sim Preciso desse mistério Porque é que tanto veneno Alguém perdona de mim Quero sim Essa paixão impossível Que grita, louca e agita O sangue que puso em mim Quero ver eu me deitar Neste corpo quente Misturando a gente pra ser mais carente No ato de amar Quero me precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros Onde os nossos erros serão perdoados Na hora de amar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que tanto veneno Porque é que tanto veneno Alguém perdona de mim Quero sim Quero sim Quero sim Quero sim Esta paixão impossível Que grita, louca e agita O sangue que puso em mim Quero sim Quero sim Quero sim Quero sim Quero sim Quero sim